E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo a 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Brabo demais, mano. Brabo demais. Brabo, brabo. Dudu inspirado, mano. Essa batalha é insana. Se inscreva no canal e deixa o like. Boa, brabo. Dudu a maçã, mano. Dudu a maçã. Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar. Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro. Cenas lamentáveis. Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis. Incomparáveis. Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis. Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é história. Ah, o cara fala Dudu pra caralho. É porque você ainda tá lendo a minha história. Ei. Toda semana algo novo. A gente pra frente do povo. Fazendo todo o MC que usa a gente lá em 2014 de povo. Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço. Não é pelo tênis no meu pé. Não é pelo mar de monstro. E nós que é o monstro nesse mar. Você é só o Zemané. Eu sou o Zemané. Só que no mar, meu mano, eu tô nadando. Você quer falar de corrente de boot? Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando. Tá entendendo? Rap de verdade tá ligando que você não compartilha. Isso pra mim não é nada. Rasgar essa porra. É dinheiro pra minha família. Faço a rima pesada, bolada. Sabe por que que, rimando agora, eu te ataco? Você falou que eu sei a sua história. Engraçado. Eu sei todos os seus pontos fracos. Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado inteligente. Continua cantando monstro. Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente. O, 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 o. Fizone 3, 2, 1. Rima! Eu percebi, pô. Você sabe que eu nunca fujo do perigo. Só encosto disso. Todo mundo melou meu livro. Mas todos só adoram, guerrearam comigo. Hein? Nunca mataram comigo de verdade. Você não sabe qual é a minha. Pode conhecer meu ponto fraco. Mas se você conhecesse de verdade, sabia que eu não teria. Calma lá que você tá encostando em mim. Só que rimando você não é eficaz. Essa tizuna é arte da guerra. Racionais. Essa fórmula mágica da paz. Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco. Agora não é exceção. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Do desce do salto. Você não é a perfeição. Eu não sou a perfeição, mas tô perto. Isso que me torna o mano mais esperto. É porque no mar de monstro. O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto. Hein? Você entendeu? É tipo racionais. Tudo bom. Mas eu perdi a minha paz pela fórmula. Tá me obrigando aqui de furo a moletom. Só que rimando pra mim você é piada. Você não desmata. É igual Flamengo. Eu sou clube, nem moletom. Hoje eu tô de regata. Você tá entendendo, ó piada? Na humildade. Eu faço aqui a rima louca. Eu tô entrando na sua mente. Não é o mundo de nada. Então tira a peça do seu guarda-rô. Eu te não peço do meu guarda-roupa. Eu não tô entendendo esse mano. Fora meu espírito santo, ele é Flamengo. Lá em São Paulo, você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo. Manuel, acaba com a sua vida. Já que você vira, fora. Já que você... Pode pá, tá ligado? Nessa fita, mano, eu vou falar pra tu. Hoje sua cara vai sair degolado. Nada animado igual tu, tu, tu e Edu. Tá ligado isso que eu te falo? Pode me encarar com você, eu não me abalo. Tá ligado, mano? Você é tão desprezível quanto a água que escorre no ralo. Tá ligado, mano? Eu vim lá de SP. Só que eu vivo, ando alto tipo a NASA. A casa tá pra você igual CR7. Vai ser gol de bike na sua casa. Tá ligado? Então entende tudo. Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque trouxa que eu tô pronto pra te responder. Que normal. Vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho. É meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pão. Tô tendo o Dudu e Edu. E agora, meu mano, eu espero. Falou que nem igual Dudu e Edu. Mas Chico, cê é duro pra caralho. Mas é doce igual bala de caramelo. Ai, tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo. Como eu não amo, eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado nessa? Você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 parafalso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Vou mostrando, mano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, para, fácil. Eu tô me movendo bem. Você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Que triste, triste. Cê põe o dedo do Richard Nizem no beat. Ô, Krauk, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro, fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vê se não me empurra. Vou mostrando como a minha rima é clássica. Calma, meu caralho. Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade. Braço do braço. Eu falo mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Filha da puta mesmo. Se é pra escutar, eu vou gritar. Se você que quer gritar, eu vou gritar. Mas se é batalha, eu vou gritar. Fala quantas coisas que é trocar. Vem geral. Então demorou. Falou que eu sou playboy. Tá ligado? Só comprava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais sorteira que ainda cresceu sem pai. Tá ligado? Então eu sigo nessa fita. Tá ligado, mano? Eu vou na batida. Cara já arrima uns 10 anos. Sobe nessa porra e manda a rima repetir. Ae, ae, ae. Eu cresci lá na dose. Tem os mano do Alagoano. Cê sabe que a rua é nóis. Não importa quanto dinheiro cê tem. Olhar pra todo mundo é cheque igual. Isso que é atitude de playboy. Ae, seu desgraçado. Enfia porra junto com seu carro. E todos seus amigos que andam contigo. Eu admiro vocês tão chato pra caralho. Yeah. Yeah, yeah, yeah. MC de mês e mês que tá pregando a paz. Quando acabar um gás, tudo bem, sou eficaz. E agora cê vai virar meu freguês. Não vou fazer o que cê já fez. Vou fazer o que cê não faz. Vem, cê não traz. E meus ideais, pelos ancestrais. É tudo que eu tô aqui. Pra poder elevar o nível do meu QI. E se for preciso pra minha subida, você vai cair. Ae, eu sei que eu tô colocando a minha pressão. Em cima do palco eu me sinto calmo. Se você preciso, eu escrevo até um best-seller. Ouvindo com essa L eu escrevo um salmo. Ha, e você tá na palma da mão. Eu peço perdão se por acaso incomodei. Mas no final da batalha vai tá tudo ok. Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei. Best-seller, tem uma foto em Nova York. Eu tenho mano por ali. Meu mano fez o zine e foi mais foda que eu li. Pra mim isso tá foda, não importa se eu vendi. Então, melhor cê entender seu cução. Eu sei que isso aqui não é questão de seleção. Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai, que lindo amigo. Tô ligado que cê sabe. Eu tô ligado que aqui o verso cabe. Eu sei que você entende que minha rima é muito mais na frente do que a sua. Mas na rua ela não é uma frase. Cabe o mundo inteiro nesse mundo e nesse campo dentro dessa casa. Mano, você sabe muito bem que dentro de cada pessoa cabe o mundo. Eu já destruo seu porque seu planetinha nem ninguém. Tudo bem, amigo. Agora eu vou falar. Como eu disse, já tá tudo ok. Muita gente nessa vida quis botar no chão. Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei. Isso que é verdade, amigo. Pode ter certeza que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você. Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer. Na verdade não. O R.J. é aqui do lado. Os caras acham até que o Espírito Santo é casa. Já que você veio de pertinho. Melhor. Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça. Tipo vedita, verme maldito. Tem meses. Se apanhou. Se apanhou. Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses. Toma. Uma semente dos deuses, amigo. Até porque essa força não é minha. Essa força é nossa. Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo. Porque hoje eu vou temer mais casca grossa. Aí. É intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão. É que o R.J. tá aqui do lado. Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão. Então liga pros seus amigos e pede ajuda. Sabe que o Dudu não se iluda. Você falou que é casca grossa. Mas é mais pra cima. Tipo o Buzz. Eu sou casco de tartaruga. Ei. Não tem bosta nessa casa. Não tem mares em prédio. É um tédio. Porque o Dudu tava cansado dessa porra. Eu que movimenta. Eu corri e comprei o castelo. Você compra um castelo. Só que esse mano aqui veio muito afoito. Ele é o Buzz. Tenta o infinito e além. Mas você só quebrou no coito. Eu não tô entendendo meu amigo. Agora você sabe que você teve um treco. Ele tá pensando que é o Buzz. Então poder. Vai se fuder. Você é um boneco. Soldier. Você não entende? É diferente. Eu fui o primeiro a fazer rima. Tipo o Soldier. Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame. Eu não sou Buzz. Eu sou um boneco. Mas não é um objeto na estante. Eu tive o meu próprio filme. Teve quatro vezes. Você é que assistiu todo. Eu fui infinito e avante. Brabo demais, mano. Eu pedi pra começar isso que me motiva. Acabando com o dedo. Elevando também minha autoestima. Agora eu vou te expulsar na pica. Elevei meu conhecimento. Virei uma máquina mortífera. E pra você eu não vou perder. E pode ter certeza. Que eu vou surpreender. Porque hoje e agora eu cresci. E tô robusto. Acabo com você. Seu fã clube vai ficar de muito. Meu fã clube não deixa de ser cuzão. Pra quem já morreu há anos. Isso é brinquedo de diversão. Me vem entrar no parque. Aguenta o baque. Que você não tem altura. Quando o assunto é ataque. Você pode voltar com essa de estressar. Você treinou pra caralho. Mas sempre é foda de me ganhar. Três meses sem batalhar. E todas as vezes que eu botei meu nome na lista. Eu botei você no seu lugar. O que eu não vou fazer? Eu vou te falar. Mas deixa eu te falar. Por isso você não vai passar. Porque minha rima é em braça. A única pessoa que me conta no lugar. A dona Lede. E ela tá em casa. É igual. O que eu me lembro? E mano, agora eu não acompanho. Então agora, mano, você fica sozinho. Virei sua mãe desde quando. Te ganhei e te botei no seu cantinho. Brabo demais, mano. Então rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu. Se inscreva no canal, ative o sininho. Para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, tamo junto. É nóis e meu solo HD aqui.